Pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês como colar as plaques de isopor em uma parede de alvenaria com argamassa C2. Também vocês podem usar argamassa C3 ou melhor ainda, piso sobre piso. Aqui vamos preparar argamassa. Vamos colocar aqui, dar uma mexida. Se você tiver aí um mexedor mecânico, vai ser mais fácil ainda. Bom, vocês vão deixar ela nessa consistência aqui. Nem muito mole e nem muito dura. Porque temos que colocar a argamassa nas placas e levar ela até a parede. E se tiver mole, quando vamos levar até a parede, ela pode escorrer e fazer aquela sujeira. Então, apenas fazer isso. Aqui vamos até economizar. Vamos espalhar argamassa na placa ou também pode fazer de outro jeito, de montinhos. Mas eu vou mostrar nesse formato aqui primeiro e depois vamos para o outro. Aqui vocês podem ver uma parede de azulejo que foi feito esse revestimento. Eu coloquei um promotor de aderência aí que se chama UltraGrip. E depois eu vim com as placas aí com argamassa. Aqui era antes uma cozinha. Aí teve uma expansão de outro cômodo. Fiz a cozinha em outro cômodo. Aqui vai virar agora a sala. Bom, vocês podem ver aí também. Eu venho com a régua. Vendo se está bem retinho. Para ficar a aplicação aí uniforme. Pessoal, aqui também eu vou dar uma outra dica para vocês. Vocês viram. Aqui nessa parede, como ela é de azulejo. Foi feita a preparação primeiro. Eu coloquei um promotor de aderência. Ela é reta. Então, eu fiz aí com a despenadeira. Agora, veja bem. A parte de cima aqui é uma parte irregular. A parede está meia torta. Ah, pessoal. E lembrando vocês uma coisa também. Vocês podem fazer desse jeito. Ok? Porque essa parte aqui em cima, como ficou um pouco mais funda. Então, desse jeito, eu posso regular a placa. Se fosse na despenadeira, dentada, o que acontece? Nessa parte aqui que estava irregular, poderia, em alguns pontos, pegar a massa e outros não. Então, desse jeito aqui, como é mais fundo, já dá para regular a placa. Desse jeito. Olha só. Eu senti que a massa encostou na parede e ficou um degrau aqui ainda. Olha só. Então, eu posso bater para a massa espalhar, ladrento. Olha isso. A massa vai espalhar, compactar e vai ficar tudo niveladinho. Aqui também, pessoal, mais uma informação muito importante. Vocês viram que eu coloquei aqueles montinhos de agamassa? Se fosse uma placa de isopor mais fina, tinha quebrado quando eu levantava e, principalmente, pegava no meio dela. Que nem aqui. Então, eu estou usando uma placa de 3 centímetros. 30 milímetros. Olha só. Fica perfeito esse meio que eu estou fazendo aqui. Vocês viram? Montinhos. Pode colocar. A placa não vai quebrar. E vai ficar perfeitinho. E vocês podem fazer o ajuste aí, ó. Regula ela aí. Dá uma batidinha aqui, outra ali. Para ela ficar no prumo. E também outra coisa. Vocês podem ver que eu estou conferindo. Confiro. Vejo que está no prumo. Uma alinhadinha. E vou dando sequência no trabalho. Já estou finalizando esse outro lado da parede. É um lado menor, mais fácil. Depois, eu vou fazer os recortes. E colocar nessas partes que estão faltando. Novamente, conferindo. Para a parede ficar aí. Para o trabalho ficar bonitinho, né? Isso é muito importante. Bom, agora, colocando os recortes. Pode ver. Ficou bem. Encaixou perfeitinho. Alinhadinho. Então, isso é muito importante. E conforme vocês vão fazendo o trabalho. Vocês vão pegando o jeito. No começo é tudo difícil. Mas, depois que vocês pegam o jeito. Vão embora. Pessoal, esse trabalho aqui também serve para aquela parede. Que tem uma leve umidade. E também aquela parede chata, sabe? Que tem um pouco de bolor. De fungos. Então, esse trabalho aí com placas de isopor. Vai ficar perfeito. Colem aí com uma argamassa de qualidade. Uma AC3. Uma piso sobre piso. E vocês vão ver que resultado magnífico. Bom, pessoal. Aqui agora, vamos esticar a argamassa. Vou usar uma desempenadeira para fazer esse trabalho. Ou, se não, vocês podem usar aí um rolo cabelo de anjo. Também dá para fazer esse trabalho aí. Vocês mergulham na argamassa. E vai rolando. Estira uma textura rolada. Depois coloca a tela por cima aí. É só passar a desempenadeira. Bom, aqui como eu tenho um pouco de experiência. Deu para passar aí com outra qualidade. Bom, nesse trabalho aqui. Vamos usar a tela de poliéster. Eu prefiro usar a tela de filme de vidro. Ela é mais resistente. Ela é mais grossa. Então, a parede fica mais reforçada. Mais resistente. Essa tela aqui. É uma tela de poliéster. É mais fina. Porém, tem menos resistência. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Como eu passei a argamassa. E depois coloquei a tela por cima. Ela vai fundir com argamassa. Depois vem com a desempenadeira passando por cima. Parece uma mágica. A massa que está por baixo. Vem por cima. E vocês vão esticando. Finalizando aí. Deixando esse trabalho maravilhoso aí. Ficou perfeito. Vem esticando. A argamassa vai subindo na superfície. E com isso vai trazendo até embaixo. Bom, agora aqui é a aplicação da tela de filme de vidro. Como eu falei, é uma tela mais forte. Mais resistente. E mais gostosa de trabalhar. Dá uma pressionada. Na tela. A massa vem para cima. E vai esticando. Vai passando a desempenadeira. E ela vai espalhando por cima da superfície. Olha que... Fácil que é fazer esse trabalho. Bom, para quem não tem experiência. É um pouquinho complicado. Mas depois que pega a experiência, como eu falei. Vai embora. Bom pessoal, é isso aí. Chegou a hora. Está seco. Já deu tempo de cura. Então, vai dar para mostrar o resultado para vocês. Bom pessoal, é isso aí. Vamos lá. Esse lado aqui, deixei até sem. Para fazer esse teste aqui que eu falei para vocês. Aqui, eu vou tirar a dúvida daqueles que me perguntaram se pode passar a massa, argamassa ou a massa acrílica, a massa corrida, sem a tela. Então, vamos lá. Olha só pessoal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha a diferença sem a tela. Como que ela afunda com facilidade. É bem frágil mesmo. Agora, veja aqui. Eu coloquei uma argamassa AC2 aqui, sem a tela. Olha isso. Se der alguma batida, olha isso. Se der alguma batida aqui, ela vai trincar e afundar. Aí, eu passei argamassa aqui e aqui eu passei a massa acrílica por cima. Agora, vamos ver com a massa acrílica. Olha, ela deu um pouco mais de resistência. Só se der uma pancada mais forte, olha só. Agora, vocês viram a resistência que a massa acrílica dá? Olha só. Olha, eu estou apertando. Só se der um aperto bem forte, aí ela estoura. Agora, com a massa, olha só. Ela trinca. Agora, vamos para a tela de poliéster. Tela de poliéster, olha só. Pelo que eu vi aqui, ela é uma alternativa mais barata aí. Só que também, eu vou falar uma coisa para vocês. É dar um pouco mais de trabalho para aplicar ela. Como ela é maleável, então ela acaba dando uma enrugada em alguns pontos, quando vai passar a desempenadeira. Mas, vamos lá. Bom, vamos lá. Olha só. Estão observando isso? Olha isso. Vantagem da tela. Ela não deixa afundar e nem trincar. Fica até um certo ponto flexível. Olha isso. Ela vai e volta. Ok? Agora, onde eu passei a massa acrílica por cima. Olha isso. Ela vai dar mais resistência ainda. Olha só. Então, caso, se a pessoa vai passar duas demãos de massa acrílica, fica legal. Bom, pessoal, é isso aí. Nesse vídeo, eu quis mostrar para vocês como assentar as placas de isopor em uma parede de alvenaria ou sobre os azulejos. Vai que vocês querem fazer uma reforma aí, querem cobrir, não querem fazer sujeira quebrando os azulejos. Está aí uma boa dica para vocês. E também como aplicar argamassa e depois colocar a tela por cima e fazer a finalização. Ok? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.